Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou Marcelo e bora lá Continuar com a nossa série do Kerbal Space Program, 12º episódio, a gente já conseguiu juntar o dinheiro para melhorar o nosso PMV Mas se a gente melhorar ele agora, vai cair só com 6 mil de dinheiro, não dá para fazer nada Vamos dar uma olhada aqui nas missões Vamos ver o que a gente tem aqui, é essa e essa, vai dar para completar ao mesmo tempo Vamos ver, essa daqui, testar o TD-12, ok A discrepância é alta de altura e velocidade, esse é simples de fazer Levar dois turistas, no voo de alto G 90 mil ou 100 mil, pega uma peça de escape do sistema Uma trajetória suborbital sobre Kerbin Testar o escudo Beleza E essa daqui é testar o MK-25 Bom, vamos tentar construir uma geringonça lá Para fazer essas 5 missões aqui Essas duas aqui não tem como fazer agora, não dá para fazer junto Deixa eu ver aqui o que dá para ser feito Vou começar liberando aqui Eu vou levar dois turistas, né Vamos liberar aqui Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Vou começar colocando aqui Uma sonda É Vou pensar em alguma coisa aqui E assim que eu desenvolver aqui uma geringonça para fazer as 5 missões de uma vez Eu volto Bom Montei essa Essa traktrana aqui Ela basicamente Vou tentar fazer as 5 missões de uma vez Só em um voo Está custando 20 mil aí Provavelmente Eu acho que os 8 mil eu consigo recuperar do valor da 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 nave, né Vou deixar ela como nave sem título mesmo Não tem necessidade de salvar isso aqui não Isso aqui é só para fazer Essas 5 missões É Basicamente eu vou lançar, né Durante a subida Eu vou testar o paraquedas Mas sem soltar ele Tá Eu mantive ele com uma pressão Alta Para Para que ele não seja solto Aí eu cancelo Eu desarmo o paraquedas E depois eu arrasto ele para Para cá Para a seção dos paraquedas É Quando acabar o combustível do Dos busters sólidos Eu Libero eles Talvez eu consiga fazer o O teste do escudo Durante a subida E na hora que eu estiver caindo Eu Uso os 7 busters Flea aqui Para Causar o Alto G, né Nos Nos Kerbals que estão Que eu vou carregar Fala nisso Deixa eu Colocar aqui Porque aí eu vou causar uma desaceleração Tremenda Eu vou estar caindo E aí eu vou acelerar de uma vez Para fazer esses Kerbals desmaiarem Mas tem que desmaiar dentro da atmosfera Se eu estiver acima de 70 km E eles desmaiarem A missão não conta Eu tenho que estar voando em Kerb Não pode ser suborbital E nem em órbita E aí depois eu solto os paraquedas E eu preciso subir até 90 mil Provavelmente esses 3 busters aqui Vão me levar Até Mais de 90 mil Talvez uns 120 mil Eu acho Pelo peso E esse aqui eu não preciso fazer nada Assim que E o TD Testar o TD12 também Não preciso testar Eu só preciso ter O TD12 E o E o Cadê? Ah, o sistema de escape Sistema de escape de lançamento Eu só preciso ter Eu só preciso testar Bom Chega de falatório Vamos lançar essa Traktrana Salvar Ok Deu uma balançadinha aí Não preciso me preocupar com a aceleração São todos os busters sólidos Só ativar aqui o piloto automático Vamos com as missões aqui A primeira que eu vou fazer Vai ser o paraquedas Deixa eu já deixar ele aqui Deixa eu fixar aqui E fixar o escudo Beleza Só lançar e deixar subir Em linha reta E eu coloquei Três Foi três É eu coloquei Três rodas de reação Porque É muito difícil controlar Esses busters aqui Eles são Muito difícil de controlar Bom Vamos lá Tentativa de executar Cinco missões E um voo só Em três Dois Um Eu preciso Pra eu completar Esse aqui do paraquedas Eu tenho que apertar o espaço Se eu soltar paraquedas Aqui Não conta Eu tenho que apertar A barra de espaço Subindo Chegando aí A dois mil Por enquanto Tá firme aí O foguete Olha lá Paraquedas Agora eu desarmo o paraquedas Tiro a pressão dele Aqui Opa Tá tombando Volta 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 Vou paraquedas ali Junto com os outros Volta Pro 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 grade Pro grade Beleza Assim que acabar o combustível sólido Eu solto Esse peso Tem o peso O que conta É velocidade Superfície Para eu completar Essa missão Aqui Não é velocidade Órbita Vou deixar Subir aqui Será que vai dar Vai 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 Deu Quase 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 Não deu Nossa Até onde eu vou subir Nossa 165 Beleza Quando chegar em 90 Eu já vou completar Mais uma Que é essa aqui Vou acelerar um tempo Aqui ó 3 Já foram 3 4 Esse aqui eu completei Porque esse aqui Não tinha como não completar E agora Para finalizar É só desmaiar Os passageiros Não posso esquecer Que eu estou com O blackout de reentrada Que eu coloquei Nas opções lá E se eu não soltar Os Paraquedas Antes de começar A queima da reentrada Eu estou correndo o risco De não conseguir soltar Os paraquedas Na queda Então vamos acelerar O tempo Beleza Já estou Na reentrada Vou ativar Os boosters E os paraquedas E provavelmente Eles vão desmaiar Não tem como Não desmaiar Ok Deu tudo certo Aparentemente Deu tudo certo Aqui é o sistema De emergência Não vou usar E não vou usar Também aqui Esse decamper Esse aqui eu deixei Só para garantir Que se caso Desse alguma coisa Errada Eu soltava Esses busters Aqui todos E salvava Os dois turistas Para não perder A reputação Por enquanto Está tudo certo Só acelerar O tempo E deixar Os paraquedas Abrir Beleza Deu tudo certo Cinco missões Vamos ver Quanto deu Deu de dinheiro Isso aí Deve ter dado Muito longo Porque as missões Eram bem fáceis As cinco Eram bem fáceis De ser feita Fora isso Eu gastei dinheiro Para liberar as peças Para recuperar a nave Olha aí Quase 500 mil Beleza Já dá para Para pesquisar Vamos atualizar Aqui Agora A gente tem 255 pesos Disponíveis E o action group Básico A gente pode Colocar Nas teclas básicas G B L Vamos ver As missões Que apareceram Transporte um VIP Com segurança Vou subir Orbital É Essa missão Não dá muito dinheiro Mas Ela dá reputação Vamos pegar Vamos pegar Pegar todas Não tem por que Não pegar Paraquedas Drogue Ok Observacionais Em mim Faço um relatório De tripulação Vou acima Todos são acima Isso aqui vai dar para fazer Com satélite Logo mais Dá bastante dinheiro Essa missão Só de avançar Já vai me dar 45 mil Ótimo Pesquisa de temperatura Em Moon Também São dados acima Ótimo Também dá para fazer Com satélite Tranquilo Pesquisa atmosférica Em Kirby Esse dá para fazer Com avião Também Dá uma grana Boa Ok Bom Vamos aproveitar E fazer Essas duas Aqui Que é Resgatar O Barbo E explorar E fazer Duas naves Se encontrar Na órbita De Kirby Fazer um Rendezvous Vamos lá Entrar aqui Vamos dar um Deixa eu salvar Isso aqui Como É Eu posso usar Isso aqui Depois Para fazer Teste de gravidade Com os turistas Em voos Suborbitais Esse aqui Chega no Suborbital Tranquilo Pelo menos Dois turistas Dá para Suborbital Auto G Vou deixar Isso aqui Salvo Assim E vamos Abrir Aquela Nossa Nave Que a gente Usou Para Orbitar Mimos Essa aqui Que foi a Orbita Munar Fazer Algumas alterações Nela Que ela vai Passar a ser Agora Uma nave De resgate Deixa eu ver Como eu não Tenho satélites Ainda Para Fazer A malha Para fazer A malha De comunicação E eu Estou Indo Para Fazer Um Resgate O que eu Vou Fazer Eu Vou Tirar Esses Itens Aqui De Ciência Tirar Para Quedas Aqui Por Enquanto Vamos Colocar Aqui Liberei Aqui A peça Aqui Vou Colocar Isso Aqui Essa cabine Ela Não Tem Porta Para Fazer Resgate Mas O que você Pode Fazer Quando Você Estiver Em cima Você Pode Transferir O seu Piloto Para Cabine E E Você Entra Com Quem Você Está Resgatando Para Cá E Você Passa Para Baixo E Põe O seu Piloto Para Cima De Volta Tá Tranquilão Colocar Aqui Beleza Beleza Eu sei Que Com Isso Aqui Eu Chego Tranquilo Fui Até Mimos E Voltei Então Está Muito Bom Para Fazer Resgate Posso Resgatar Até Duas Naves De Uma Vez Vamos Colocar Aqui Um Para Quedinha E Eu Tinha Um Teste Para Quedas Deixa Ver Aqui Esse Aqui Eu Vou Completar Agora Esse Eu Vou Completar Agora Teste Para Queda Drogue Voando Em Kerbin De 3 A 11 Tá Vou Colocar 2 Drogue Aqui Por Enquanto Eu Vou Pôr Pressão Máxima E Vou Colocar Mais 2 MK2 Aqui Só Para Garantina Colocar Mais Simétricos Aqui Colocar Na Pressão Máxima Esses Aqui Porque Eu Vou Testar Subindo Esses Daqui Eu Vou Colocar 60 E Esse Aqui 75 Quem Está Pilotando Tirar O Gebedaia E Vamos Colocar Valentina Dessa Vez Ah Eu Preciso Levar Um Turista Ainda Ótimo Ainda Vou Levar Um Turista Que Aí Eu Faço Remanejo Lá Dentro Lá E Fica Tudo Certo Beleza Vou Conseguir Então Fazer O Voo Suburbital Do Turista Testar Para Queda Salvar O Barbo E Fazer O Relatório Esses Outros Aqui É Agora Por Enquanto Não Vou Conseguir Fazer Nada Esse Aqui Pode Ser O Nosso Resgate Simples Para Fazer Resgate Você Não Precisa Do RCS O RCS É Mais Para Fazer Acoplamento Mesmo Então Não Importa Muito Se Você Tem RCS Ou Não Para Fazer O Resgate Você Só Precisa Fazer O Rendezvous Chegar A Uma Estância Que Que Pesa Redundância Para Fazer Resgate Ainda Dá Para Levar Um Turista De Lambuja Tá Ótimo E Não Pesa Muito Né Essas Cápsulas Novas Aqui Eu Tava Dando Uma Olhada Nelas Elas Não Tem Muito Aerodinâmica Não Então Não Vale Muito A Pena Utilizar Elas Se Você Ainda Não Tem O Ferry Né Sem O Ferry Acho Que Não É Interessante Não Usar Esses Módulos Aqui Eles São Módulos De Reentrada Só Para Isso Mesmo Tá É Vamos Ajustar Aqui O Nosso Tem Algum Relatório Aqui Impossível Transmitir Ciência É Também Não Vou Transmitir Nada Com Isso Aqui Né Do jeito Que Ele Tá Aqui Tá Bom Não Vou Mexer Em Os Quatro Boosters Beleza Sai os Boosters Entra o combustível Líquido Depois O TRE Mas Aqui São Para Quedas Primeiro Depois Eu Desarmo Na Verdade É Eu Não Queria Soltar Os Dois Porque Vai Dar Trabalho Para Ajeitar Vou Colocar Um De Cada Vez Que Eu Tenho Mais Controle Vou Colocar Um Aqui E Separado Agora Consigo Controlar Beleza E Agora Esse Aqui Eu Coloco Com Pressão No Máximo E Esse Outro Vai Tá Certo Com A Pressão Mínima Beleza Por Último Solta Tudo E Abre Para Quedas Tá Faltando Para Quedas Aqui Cadê Ah Não Tá Certo Então Todos Para Quedas Aqui Depois Eu Arrasto Esse Aqui Lá Para Cima Beleza Salvar E Bora Fazer Esse Resgate Colocar Aceleração No Máximo Para Quando A gente Soltar Os Busters Ligar O SAE Preparado Já Para Testar O Para Queda Vamos Abrir Aqui Para Ver Quando Finalizar Os Requisitos Vamos Focalizar Lá Em Quem A gente Vai Salvar Marcar Como Alvo Na Órbita Baixa De Kerbin Eu Aconselho Fazer O Lançamento Quando A nave Que você Pretende Fazer O Rendezvous Tiver A 90 Graus Em Relação A Você Se Se Eu Estou Aqui Entendeu E Essa Nave Está Aqui Ela Ainda Está 45 Graus De Mim E Sempre O Retrograde Se O Prograde Tiver Aqui Significa Que Ela Já Passou Se O Retrograde Está Aqui Significa Que Ele Ainda Vai Passar Por Mim Tá Então Espero Esse Ponto Aqui Do Retrograde Do Alvo Chegar Até Aqui No 90 Graus Quando Ele Chegar Aqui Eu Lanço Então Eu Dou Uma Acelerada Aqui Chegou Lá Nos 90 Graus Ele Está Em 90 Graus Em Relação A Mim Certo E Aí Provavelmente Eu Consigo Um Encontro Lá Do Outro Quando Eu Fizer A Órbita Provavelmente Se Tudo Dê Certo Volto Lá Já Posso Fazer O Lançamento Resgate Simples Em 3 2 1 Esperar Aqui Das Condições Do Paraquedas Aqui Deixa Ele Aqui No Esquema Começar A Fazer Minha Curva Aqui Chegar A 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 Paraquedas Beleza Aqui Já Tá Tudo Certo As Próximas Missões São Tudo Automáticos Não Preciso Mais Clicar Em Nada Estou Segurando D Mas Não Está Adiantando Não Consigo Virar A Nave Mais Porque Eu Só Estou Com Uma Cabine E Está Muito Grande Eu Não Tenho Toda Essa Força Talvez Se Esperar Um Pouco Sai Um Pouco Mais Da Atmosfera Para Virar Ali Nos 45 Não Quero Virar Muito Porque Se não Pode Ser Que Eu Bata Nos Soltar Primeiro Para Ver A Reação Ajeitar Aqui Para Não Soltar Errado Beleza Verar No Máximo Já Vou Mirar Aqui No Retrograde Do Alvo Aqui Ó Separação De 246 Km Continuar Puxando Para Cá Puxando Para Puxar O Pro Grade Para Retro Grade Do Alvo Manter Aqui A Altura Pode Ver Que Eu Estou Puxando Aqui Para Envergar Mais Para Baixo Puxando Meu Pro Grade Para Retro Grade Dual Consegui Puxar Agora Vou Manter Aqui A Aceleração Vou Deixar Subir Um Pouco Mais A Minha Órbita Para Eu Passar Por Minha Para Estar Mais Lento Que Ele Só Deixar Queimar Tá Tranquilo Combustível Beleza Passou Tá Vendo Já Estou Mais Alto Que Ele Já Vou Ser Mais Lento Que Ele O Combustível Deve Estar Acabando Já Acabou O Combustível Corta Velocidade Voltou Um Motor Já Está Habilitado Vamos Acelerar Já Para Orbitar A Separação Diminuindo Diminuindo Puxar Meu Puxar Vou Acelerar Devagar Quero Puxar Mais Aqui Para Trás Olha A Separação Lá Lá Em Cima Se Eu Continuar Acelerando Vai Diminuir Lá Do Outro Lá Minha Separação Mas 263 É Muito Ainda Se Eu Acelerar Muito Isso Aqui Eu Vou Perder Essa Separação E Talvez Eu Encontre De Volta Aqui Tá Na Interceptação Tá Vindo Aqui Mais Pra Cá Mas As Duas Não Se Encontram Aqui Olha Lá Os Dois Virou Um Só Continuar Acelerando Eu Vou Ter Uma Órbita Mais Alta Que A Dele E Eu Encontro Ele Aqui Embaixo Velocidade Relativa Vai Diminuir Ao Mesmo Tempo Eu Não Usei Nó De Manobra Ainda Tô Só Vou Deixar Queimar Mais Um Pouco 5 Km De Separação Velocidade Relativa De 62 Já Completei O Itinerário Assim Que Eu Chegar Perto Da Outra Nave Eu Já Completo Isso Aqui E Recuperando O Barro Tá Tudo Certo Só Acelerar O Tempo Agora Bastante Combustível Daria Pra Salvar 2 Se Tivesse 2 Em Órbita Nem Me Importei Com A Inclinação Porque Estão Praticamente Na Mesma Inclinação Menos De 1 Grau De Diferença Olha A Minha Órbita É Mais Alta Que A Dele Então Eu Sou Mais Lento Vai Fazer Com Que Ele Passe Por Baixo De Mim E Aqui A Gente Se Encontra Agora Já Posso Virar Aqui Eu Sei Que Ele Tá Abaixo De Minha Olha Ele Lá Diminuou A Velocidade Agora Eu Sei Que O Mínimo Ia Ser 5 Km Só Deixar Tá Vendo Ele Tá Subindo Em Relação A Minha Então Eu Tenho Que Ainda Subir Um Pouco Mas Já Vou Mostrar Como É Que Faz Isso O Que Acontece Eu Não Preciso Nem Fazer Nada Já Tá Em Alvo Toma Cuidado Presta Atenção Aqui Tem Que Tá No Alvo Tá E Aí Você Vai No No Retrógrado Em Relação Ao Alvo Tá Então Isso Aqui Vai Matar Sua Velocidade Em Relação Ao Alvo Se Eu Acelerar Aqui Você Vai Ver Que Essa Velocidade Aqui Vai Cair Eu Vou Levar Isso Aqui O Mais Próximo De Zero Possível Aqui Isso Aqui Vai Fazer Com Que A A Fique Parado Em Relação Um Ao Outro Olha Lá Agora O que Que Eu Faço Eu Opa De besteira Apertei o X Aqui Vamos Matar Essa Velocidade De novo Também Tem Bastante Combustível Beleza Agora Eu Vou Em Direção Ao Alvo Esse Aqui É O Nó Dual Esse Aqui É O Nó Dual E Agora O que Eu Faço Eu Acelero Aqui Para Eu Puxar O Nó De Progressão Junto Com Esse Aqui Para Eles Ficarem Alinhados O O Nó Nó Progressão Vindo Para Cá Acelerando Bem Devagar O Que Está Acontecendo Eu Estou Indo Em Direção Ao Alvo Alvo Acelerar De Diferente Ele Vai Passar Por Baixo De Mim Vamos Deixar Chegar Um Pouco Mais Perto Olha Lá Está Abaixo De Mim Agora Aqui Eu Faço Volto De Novo Em Relação Ao Alvo Do Nó De Retrocesso E Vou Matar Esses 28 Métro Por Segundo Beleza Não Precisa Zerar Tá Quanto Mais Perto De Zero Melhor Mas Não Precisa Zerar E Eu Volto De Novo Em Direção Ao Alvo Agora Puxar O Nó De Progressão Para O Alvo Vamos Acelerar Devagar De Novo Olha O Nó De Progressão Se Eu Quiser Puxar Ele Mais Rápido É Só Eu Puxar Para Frente Aqui Olha 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 Agora Eu Estou Cortei O Motor Eu Estou A 2.8 Métos Por Segundo Em Direção Ao Alvo Só Que Eu Ainda Estou Um Pouco Fora Né Vou Acelerar Aqui De Novo Isso Aqui Se Eu Tivesse RCS Eu Não Precisaria Mudar A Posição Vou Parar De Ficar Virando Do Lado Para Outro Porque Eu Não Trouxe Bateria Acelerar O Tempo Chegar Mais Perto Ainda Dele Está Aumentando Já De Novo Você Vai De Novo Para Retrocesso É Claro Se Você Utilizar O Nó De Manobra Você Vai Fazer Um Encontro Melhor Porque Você Já Pode Ajustar Sua Inclinação E Tudo Mais Mas Não Tem Necessidade Pode Ver Que Você Consegue Fazer Um Rendezvous Tranquilo Sem Utilizar O Nó De Manobra Vou Zerar Aqui Agora Estou Parado Em Ele Chegar Bem Perto De Queimam Esses 14 M Segundo Passando Pelo Meu Queimam Quero Se Quiser Eu Posso Mudar A Câmera aqui apertando o colchete aqui né mas eu quero chegar mais perto é fazer um render boom melhor a indireção ao cara aqui assim ok meu prograde já viro no retrógrado que eu vou precisar desacelerar essa diferença de 2.3 metros por segundo uma aceleradinha no tempo aqui mas já é um dos módulos novos já vamos bater essa velocidade zerado aí que beleza agora é só apertar aqui o colchete vou fazer o seguinte vou voltar aqui pra nave deixa eu transferir já aqui o piloto transferir a valentina para cá eu volto lá para a cápsula saio aqui liga o rss o mesmo esquema tá ação e reação quando você acelera para um lado você tem que cancelar acelerando para o outro e no mínimo cancelar e se eu quiser entrar ali agora eu e para cá e eu tô acima dela se eu quiser descer agora eu aperto com outro para descer e aí tá chegando virar a câmera e aí na câmera livre eu consigo virar de frente para a porta é só manter aqui ó tá encostando já vai aparecer o f aqui e pronto o render voo completado com sucesso o resgate também o embarcar e é ele é um engenheiro eu não preciso transferir a tripulação do jeito que tá tá beleza porque eu só preciso voltar agora então o que eu vou fazer já completei quatro missões essa aqui eu só termino quando eu voltar aí essa também já completei duas missões né vamos voltar lá no centro lá e ver se tem alguma coisa para para pegar de missão lá olha o dinheiro já 207 mil nós temos dados suficientes de moon para ter uma aterrissagem ou nós poderíamos fingir uma você decide alfinetada aí no pessoal né que diz que o homem nunca pousou na lua vamos aceitar essa daqui que dá bastante dinheiro uma coifa isso aqui é bom eu não tenho ela ainda eu posso utilizar teste mensal esse motor é bem potente qual dá mais dinheiro o teste do motor eu vou poder pegar mais duas missões quando eu retornar então tá beleza retornar lá agora resgate simples a cápsula do bar que acontece ela vai ficar atrapalhando aqui então já que eu já recuperei ele já vamos já matar essa cápsula pronto pronto e agora a gente volta para cá beleza agora é só retornar não tem segredo né a gente leva o nosso nosso nó de retrocesso aí nosso nó retrógrado né e abaixa o periastro pode ser em qualquer posição tá nessa altura aqui não tem não precisa esperar chegar em nenhum dos dois não tá bom vamos baixar aqui para uns 30 km beleza tá bom acelerar o tempo é não aconselho tentar recuperar tá o tanque o motor é muito arriscado porque a parte mais pesada do do seu do seu foguete é exatamente a parte da frente aqui se você manter essa parte de trás aqui pode ser que a sua cápsula vire um míssel em direção a Kerboy e você não consiga perder a velocidade então é melhor jogar fora esse tanque esse motor aí do que arriscar perder toda a missão então vamos jogar fora e acelerar o tempo e abrir os paraquedas né beleza só acelerar o tempo quando chegar lá a gente volta e aí olha aí olha aí ainda conseguimos alguns pontos de ciência por completar as missões de peça mais 1555 a gente conseguiu recuperar né e ganhamos mais um engenheiro né é o turista voltou satisfeito a Valentina não ganhou nada de experiência não tem problema e já estamos com 280 mil de novo então a princípio aí tudo deu certo né a gente precisa mais alguns pontinhos de ciência né pra liberar aqui o controle avançado de voo né pra gente liberar o ICS e e as cápsulas aí de de pouso né vamos mas vamos deixar isso aí pro próximo episódio creio que por esse episódio aqui já já tá de bom tamanho vamos só dar uma olhada aqui nas missões que apareceu voo suborbital essa missão eu posso fazer com essa mesma nave que eu acabei de fazer então vamos pegar testar o booster hammer no local de lançamento é merré isso aqui vale nem a pena testar a coifa ok vamos pegar também isso aqui é essa missão aqui é não vale nem a pena pegar agora não vale mais a pena é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau